Blasphemous 2 começa com uma simples escolha. Qual arma você quer? Honestamente, foi uma escolha difícil pra mim, pois eu achava que essa escolha seria definitiva e ela determinaria todo o resto da minha campanha, mas felizmente eu tava errado. Mas antes disso, deixa eu voltar um pouco. Assim como no primeiro jogo, Blasphemous 2 conta a história do Penitente, que precisa derrotar três grandes guerreiros do milagre para poder trazer a antiga cidade de volta ao chão e acessá-la. Eu vou deixar partes do enredo bem vagas pra evitar spoilers, mas quem terminou o original e todas as DLCs gratuitas provavelmente já deve ter uma ideia de qual o objetivo agora. Portanto, a premissa inicial é basicamente essa, derrotar três chefes localizados em mapas distintos pra abrir um caminho novo. A ordem de qual e quando você decide derrotar cada um deles é quase inteiramente definida por você. Eu digo quase porque dessa vez, aquela escolha inicial, a das armas, vai indicar quais caminhos estão acessíveis. Blasphemous 2, assim como seu antecessor, é um Souls-like 2D, mas ele também é um Metroidvani, e diferente do seu antecessor, a parte de exploração é um dos maiores focos dessa vez. Só nessa escolha de armas já é possível ver isso. A Sarmiento e Centeia, as duas espadas rápidas, que foi a arma que eu escolhi como inicial, além de ser muito rápida no combate e ter habilidades mais únicas como uma estocada durante a esquiva e um parry muito forte, é também útil na exploração, assim como as outras duas armas. Mais especificamente, com ela é possível atacar estátuas que transportam o penitente para determinadas direções e através de grades, o que abre novos caminhos. Mas como você deve ter imaginado, as outras duas armas também abrem passagens específicas, o que significa que, logo no começo, você já está fazendo aquele jogo mental de lembrar onde está cada elemento bloqueado no mapa. A Veredicto, essa corrente com uma bola agonizante na ponta, é a mais lenta, mas a mais poderosa. É possível atear fogo nela para dar um dano mais alto em troca de fervor, a mana do personagem. Mas também é possível derrubar paredes e tocar os sinos, que abrem novos caminhos. Agora com as duas armas podendo ser trocadas em tempo real com o toque de um botão, as possibilidades no combate e na exploração aumentam, e com isso eu consegui a última arma, que poderia ser a primeira se eu tivesse escolhido começar com ela, ou a segunda se eu tivesse seguido outro caminho no começo, a Ruego Al Alba, que é a arma mais parecida com a espada do primeiro jogo. Ela tem os ataques mais equilibrados e pode ser imbuída com sangue para causar mais dano. Na exploração, ela pode abrir caminhos corruptos. Agora com as três armas, o penitente já está preparado para derrotar os três chefes e continuar sua jornada. As armas são o maior diferencial de Blossomus 2. Elas trazem uma variedade enorme de combinações e estilos totalmente diferentes de jogo. Você pode terminar o jogo praticamente todo só com uma arma, mas o ideal mesmo é combinar as vantagens de cada uma. Como por exemplo, se aproveitar do alcance longo da Veredicto para matar inimigos distantes, armas, ou para derrotar estátuas que tem uma defesa muito alta e não são muito afetadas pelas outras duas armas. Eu usei muito mais a Sarmiento e Senteia durante o jogo. Eu gosto de uma jogabilidade mais ágil e focada em esquiva e parry, mas para quem gosta mais de se defender, a Ruego Al Alba pode ser a sua preferida, e para quem gosta de descer a porrada pesada nos inimigos, vai gostar mais da Veredicto. Essa variedade de armas traz um leque de possibilidades muito bem-vindo ao jogo, que complementa esse foco maior na exploração, com uma quantidade enorme de objetivos e segredos opcionais, com melhorias e equipamentos novos, uma variedade que também é vista nos ambientes inimigos. Uma das minhas maiores surpresas em Blasphemous 2 foi o tamanho dos mapas. Cada um dos ambientes, cavernas, igrejas, vilarejos, florestas, entre outros, são pequenos, muito pequenos para o Metroidvania. Com exceção de alguns um pouco maiores, dá para contar em média umas 5 ou 6 salas, 2 ou 3 corredores, e 3 ou 4 segredos em cada mapa. Claro que é uma média tirada de cabeça, da impressão que tenho dos mapas, mas é perceptível que eles são muito menores do que estamos acostumados. Então você deve estar se perguntando, ué, mas então o jogo é pequeno? Não. Os mapas serem pequenos significa que a quantidade de mapas diferentes é enorme. Aconteceu várias vezes de eu estar explorando o começo de um mapa novo e já me dar de cara com a entrada de outro, e logo em seguida com outro. Isso faz com que a variedade de cenários e inimigos aumente drasticamente, já que cada um desses mapas conta com seu estilo próprio de level design, ambientação, desafios, inimigos e até mecânicas. Alguns mapas são mais verticais, como os fossos de O Profundo Lamento. Outros são mais horizontais, como as ruas de sendas de velórios. Alguns são mais focados em desafios de plataformas, como as pontes e escadas do arqueduto dos costales, e outros são mais focados em combate, como o palácio das bordaduras. São muitos mapas, e quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Alguns desses mapas tem mecânicas próprias, como as areias de sepulcros sagrados, que podem ser drenadas para modificar a disposição do mapa, ou como em duas luas, onde você pode virar o mapa de cabeça para baixo. Isso te lembra alguma coisa? Dentre os muitos segredos espalhados por esses mapas, é possível encontrar coisas como novas orações, que dão habilidades especiais de combate ao penitente, e pequenos equipamentos que podem ser colocados no rosário do penitente, liberando coisas como maior defesa física ou maior quantidade de dinheiro ao derrotar inimigos. Além disso, é possível encontrar itens de quests opcionais, que podem ser entregues a determinados NPCs. Coisas como o nós de rosário, que aumentam a quantidade de itens que podem ser equipados, frascos que aumentam a quantidade de frascos de Billy para se curar, entre outras coisas. Em cada cantinho dos mapas você sempre encontra algo de útil, às vezes é um item que parece não ter muita utilidade, mas que acaba se provando muito importante mais pra frente. Assim como no original, o mundo de Blasphemous 2 parece ter saído direto das pinturas, esculturas e arquitetura gótica e barroca, ou pelo menos do lado mais sombrio desses estilos. O visual dos jogos da The Game Kitchen chama muita atenção pela sua qualidade, mas também pela nossa iconografia familiar, ao mesmo tempo distorcida e assustadora de imagens que remetem a esses períodos. Não por acaso, de acordo com Henrique Cabeza, diretor criativo de Blasphemous 1 e 2, as inspirações para Blasphemous surgiram especialmente da cidade de Sevilha, na Espanha, onde ele e alguns outros membros do time nasceram. Sevilha é uma cidade repleta de imagens católicas, na arquitetura, nas esculturas e nas pinturas. Artistas como Juan Martínez Montañez, famoso escultor espanhol que inspirou um personagem no jogo, Bartolomé Esteban Murillo, e claro, Francisco Goya, que apesar de não ser de Sevilha, inspirou muito o jogo com sua série de pinturas mais assustadoras. Foram essas imagens que influenciaram a arte e a história dos jogos. Uma das novas mecânicas de Blasphemous 2 é a das esculturas, peças de arte que podem ser encontradas durante a exploração ou até recebidas como recompensas em quests. Ao serem alocadas no retábulo das benesses, essas figuras dão melhorias específicas para o penitente, mas elas também podem ser combinadas de duas em duas, e as combinações certas podem dar efeitos adicionais. Por exemplo, combinar a noviça estática com o nascimento dá o efeito de parar o tempo por alguns segundos quando você toma um dos frascos de cura. Algumas dessas combinações são específicas para cada arma, que de acordo com o seu estilo de jogo, podem ser bem diferentes das minhas. Essas novas mecânicas, novas armas, variedades de mapas e inimigos, combinadas com foco maior em exploração e estilo visual único, fazem de Blasphemous 2 um jogo ainda mais robusto e especialmente mais equilibrado e variado que seu antecessor. É quase impossível cansar desse jogo, porque a cada minuto você encontra algum lugar novo ou algum segredo, isso que eu nem mencionei o fato de o jogo ainda conter habilidades especiais de exploração, como o famoso pulo duplo, que você só consegue mais ou menos da metade em diante do jogo, abrindo um leque de caminhos novos a cada instante. Algo que talvez possa incomodar os mais fãs da parte Souls-like de Blasphemous é que além desse foco maior na parte da exploração, o jogo também se distancia um pouco da parte mais punitiva do gênero, com uma quantidade reduzida de chefes. Apesar de eu achar que a qualidade é melhor que quantidade, e no caso de Blasphemous 2 os chefes são muito criativos e sempre com aquele toque bizarro já conhecido da série, eu também senti que a dificuldade do jogo, especialmente dos chefes, deles foi bastante reduzida. Os que gostam de sofrer no caminho tortuoso do penitente talvez percebam que as rosas no 2 tem bem menos espinhos do que no anterior, mas pessoalmente eu achei esse um ponto positivo, eu me interesso muito mais por exploração do que por desafios de combate. Como eu disse, senti que o equilíbrio entre as duas coisas está praticamente perfeito. Quando o mapa parecia focado demais em combate, logo surgiu um com foco maior em exploração, ou em desafios de sua plataforma. Talvez seja o efeito da variedade enorme dos mapas, e também do seu tamanho reduzido, mas isso dá para Blasphemous 2 um ritmo quase perfeito quando combinado com seus desafios. E esse pode ser meu veredito, Blasphemous 2 é um Metroidvania Souls-like praticamente perfeito. Talvez um ou outro mapa não sejam tão interessantes no jogo todo, e talvez os mapas serem pequenos faça com que nenhum deles seja muito memorável, mas é muito difícil eu apontar um problema específico do jogo que tenha me incomodado ao ponto de eu definir como um defeito. Seus controles são mais precisos e responsivos que seu antecessor, a variedade de mapas inimigos é impressionante, além de um equilíbrio muito melhor entre combate e exploração, coisas que fazem de Blasphemous 2 uma enorme evolução da série, e o Metroidvania é indispensável. Eu amei do começo ao fim minha aventura de mais ou menos 20 horas de jogo, e já estou ansioso para voltar para ele, caso essa história ainda precise de mais alguns textos sagrados e frases crípticas para terminar de ser contada. Será? Agradecida que daré sempre. Que mi bendición quede con vos. Contanto, que47.0 Cont stared flores ten flores antic.se Contemplos nós пойmer rosa contanto a nostra incidence é Obrigado.